Bota pra cima! O Vanessa, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, minha Vanessa eu vou te dar, ô Vanessa, tome-me madeira, ô Vanessa, tome-me madeira, ô Vanessa, acende a fome, ô Vanessa, tome-me, e ô Vanessa, faz de geleiro, e ô Vanessa, ele voltou, ô Vanessa, ô Vanessa, tome-me madeira, ô Vanessa, acende a fome, e vinho gravações, e vinho gravações, empurrando qualidade. Eu terminei com a Carolina e ela foi pra bagaceira, me deixou naquela peste, mas eu perdi bebedeira, eu sou desenrolado, não deixei barato não, bebendo logo a Vanessa e fui curtir o seu louco, depois subo pro riacho, já bora fazer pudeira, ou até ela perdoou. Cadê a madeira? Vanessa, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, minha Vanessa eu vou te dar, ô Vanessa, tome-me madeira, ô Vanessa, tome-me madeira, ô Vanessa, tome-me madeira, ô Vanessa, tome-me madeira, ô Vanessa, Acende a foneira E cara de carrão Só quer tirar onda a onda Cara de carrão As gatinhas vão atrás E eu não tenho carro Mas não sou nenhum otário Tem uma bike massa e uma merda pra curtir A metaleira do bom é babanador É forróbio, forróbio Ela é minha gata Mas ela me considera Eu não tenho gata Só tenho uma vez Não resisti a me filho Não resisti a me bonito Eu senti o cara lindo Eu senti o cara lindo Pernadinha O que eu queria era pra sempre te amar Mas tu não cresce Só sabe reclamar O que eu queria era pra sempre te amar Mas tu não cresce Só sabe reclamar Me perdeu Não quero mais te ver Tu não pensou de um liso e eu não quero mais você Me perdeu Não quero mais te ver Tu não pensou de um liso e eu não quero mais você Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade O cara de carrão Só quer tirar onda a onda O cara de carrão O cara de carrão O cara tinha bom atrás E eu não tenho carro Mas não sou nenhum otário A metaleira do bom é babanador Alô, Vitor Alô, Vitor Alô, Vitor Alô, Vitor Alô, Vitor Alô, Vitor Eu quero minha gata Mas ela me considera Eu vou ter um carro Só tenho uma bicicleta Não resisti a me treino Talvez isso só me bonito Eu senti o cara lindo Eu senti o cara lindo Tudo o que eu queria era pra sempre te amar Mas tu não cresce Só sabe reclamar O que eu queria era pra sempre te amar Mas tu não cresce Só sabe reclamar Me perdeu Não quero mais viver Com uma canção de Ulisse Eu não quero mais viver Me perdeu Não quero mais viver Com uma canção de Ulisse Eu não quero mais você O nome dela é Fernandinha Olha a metaleira Talista Vai, vai, vai Obrigado, Fernandinha Obrigado, Talista Valeu, querida Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Porque para pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo a sua vida Compartilhar no prazer Porque parece que na hora Eu não vou aguentar Se eu sempre estive Força e nunca parei de voltar Como no filme no final Tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra cá Tudo precisa Já vai perto Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos sem se falar O nome dela é Vitor Santos Talistê, viu? Vagam pra cima, Vitor O tempo que passamos juntos A ficar pra sempre Intimidade, brincadeira Só a gente entende Pra quem fala que namorar É perfeito, eu digo Há muito tempo eu não cresci O que eu cresci contigo Tipos um balanço da rede Sobre o céu estrelado Sempre acontece Tempo para quando estou ao seu lado A noite chega Eu fecho os olhos É você que eu vejo Vou me oferir Estar contigo Eu paro e faço um desejo Eu segui E eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos sem se falar Mais uma vez que tinha Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos sem se falar Mais uma vez O nome dela é Vitor Santos Tempo gravações Tempo gravações Empurrando qualidade O que é que é isso? Mudou tudo Com a Calisplay Chega, Carvião Tá tudo diferente, filho Mas não se cala não Mas canta mesmo Vamos, Simão O nome Os meninos Quarentou É a Calisplay, Carvião É a banda do Donatão Derrubando tudo Tá me falando muito Só que agora eu me calei Achei que eu tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas desde o que foi com tradição O que é que eu pecho meu coração Se você só queria o meu bem Só queria me beber E eu vou este peito um bobo De novo eu Poderia estar bem Só que não tô nada, nada bem E se é campeão Eu tô sofrendo de novo E se eu tivesse o poder Eu compraria você de volta Pra castil de mim Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter fim Porque você só teria o meu bem Só teria de ver Só teria de ver E eu agitei do novo De novo Poderia estar bem Só que não tô nada, nada, nada bem Eu tô sofrendo de novo Bivinho Gravações Bivinho Gravações Empurrando Qualidade É porra demais, meu gavião Chegou Chegou E você pede o meu amor Mas o que passa eu não sei Tal menina quando eu conheci E pode ser só ilusão Confusão no coração Fernandinho, bota pra descer, filho Deixa comigo, deixa comigo Eu sei, se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu E não consegue engançar Joga pra cima, se olha pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão Então vocês ensinam a mim Se vai, se vai Esse amor É impossível Esse amor É impossível Vai, Vitor Miro Esse amor É impossível É forró, viu? É forró, viu? Esse amor É impossível É forró, realmente é o display Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade E você pede O meu amor Mas o que fazer não sei A menina Com bebezinha Vai, vai, vai E pode ser só confusão Ilusão do coração Essa é a banda do porta do Natal Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu E não consegue usar Vai, vai Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim Diz assim, vai Esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível Correu e Dallas Play A vida é sucesso A vida é sucesso Simão Obrigado, Fernando Obrigado, Dallas Play O que é que é isso, hein? Olha aí, Playboy Palácia aí, neném A briga, janei Cê tá no espalho É o que é que é isso, hein? Já fiz moto de motel Sentado em cima do cor E a menina por cima De mim, com o esteto levantando Já fiz moto de motel Sentado em cima do E a menina por cima De mim, com o esteto levantando Sarrando, sarrando, sarrando E ela falou que ela é foda Que ela é muito experiente E vai tomar de costa Chama! Olha aqui, vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa também vai E joga a mão pra cima Só quem tá solteira, hein? Cê é o que é isso, hein? E vinho, grava sói E vinho, grava sói Empurrando qualidade Já fiz moto de motel E a menina por cima Cê é o que é o vestido levantando E ela falou que ela é foda, que ela é muito experiente E vai tomar de goza, olha que vai tomar de goza Olha que vai tomar de goza, olha que vai tomar de goza Vai tomar de goza, vai tomar de goza Vai tomar de goza, vai, vai, vai Pra lançar meu negócio é o daí, da lista Brata, lista e o playboy Faz um sinalzinho na vida Enxaga a mão pra se me grita O nome dele é Leandro, que chata lá me dá O apetaleirado em fora, tá dando bem O novo swing dos caras E a mulherada tá na lancha, com o copão na mão Dançando naquele arraste aí, bebendo sem noção Eu já capotei, elas ainda tão de pé Tá muito complicado segurar essa A mulherada tá na lancha, com o copão na mão Dançando naquele arraste aí, bebendo sem noção Eu já capotei, ainda tão de pé Tá muito complicado segurar essa Eu pego o black, faz o Johnny Abre o blue e leve, tome, tome A mulherada tá bebendo igual Os homens, eu pego o black, faz o Johnny Abre o blue e leve, tome, tome A mulherada tá bebendo igual Os homens, eu pego o black, faz o Johnny Amiga, eu cheguei Filha da puta Joga pra cima O dano é do sul, ninguém nos parou Chegada e pegou Faz um sinalzinho, a amizade você vai E é o que que é isso? A sovinha do baile é tanto em conflito Aqui entre elas tá rolando um atento O pai que tem mais talento, o pai que sabe mais E vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 bate nela E é o que que é isso? A sovinha do baile é tanto em conflito A sovinha do baile é tanto em conflito E que entre elas tá rolando um atento O pai que tem mais talento, o pai que sabe mais E vai começar o combate Eita, que entre elas tá rolando um atento E a sovinha do baile é tanto em conflito Então você vai começar o combate E o curido é tanto que o brito é tanto em conflito Não tem mais talento, a vez que eu acho mais E é o que que tem mais talento, o будga que sabe mais E a sensação de mais talento não tem mais talento O novo subvenido os parados O novo subvenido os parados Pra cantar comigo eu daí você vai Tá no esplêndio, tá no esplêndio, tá no esplêndio E tá de um sinalzinho da amizade, vai Suíte, quinhentos e cês foi ela quem fez a escoa Uma pluma redonda, deixei ela muito louca só Tapou na bunda só, cadou com o pão só Tapou na bunda só pra cima, vai O chão que é palhinha na língua, ai Como é que pode, o chão que é palhinha na língua, ai Como é que pode, o chão que é palhinha na língua, ai Como é que pode, o minuto, o papo dela pode, pode E essa mina pode, ai ela pode Fode e essa mina pode, ai ela pode Fode e essa mina pode, ai ela pode Fode e essa mina pode A vida chegou, senta a mensagem, ela vai e vem, vai Viu, vem, vai Fala, chama, beija pra lá e pra cá Vamo, nego, vamo, vamo No índice, que é doze, seis, foi ela quem fez a escolha E na cama redonda, deixei ela muito louca E foi, solta a pão na bunda, só no socadão E foi, solta a pão na bunda, só no socadão Joguei balinha na língua, boy O Mac pode, solta a pão na língua, boy O Mac pode, o cafetino, estrela, macuqueira, lento A mina pode, pode, e essa mina pode Pode, pode, essa mina pode Agora ela pode, pode, e essa mina pode Olha, ela pode, pode, e essa mina pode Vai! Seu da Lisboa e o playboy Pra nós sair O Dope, os surredinhos, vai Abre, deixa eu ver Seu da Lisboa Tá pegada no sapão Eu tô silei, e aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Ele espalhou no mundo que se vive pra juntar Eu gosto é de mulher, eu gosto é de luxar O meu carro é rebaixado, as mina viram pra entrar E elas me abraçam, e beijam meu pescoço Me diz, ai que delícia, tá, tá, tu tá gostoso Essa vida eu tô vivendo, essa vida mais ou menos Vai, eu tô causando, vai, eu tô bordando Vou vem beber o uísque, vem ver como rico vinho Vem andar de Ferrari, e depois de bojane Usador de cabana, na corte de armário Com a mulherada pele, é só chegando e tome Tome, e tome, tome, tome Tome, tome, tome Deixa o copo de uísque Agora vire e tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Deixa o copo de uísque Agora vira e tome Tome um copo de uísque Agora vira e tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Deixa o copo de uísque Agora vira e tome Deixa o copo de uísque E começou, aumenta o som Eu quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom Deixa o teu cão, enche o meu É só levantar o copo É muito fácil Gatinha, donadinha, vai e corre com o abraço E começou, aumenta o som Quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom Deixa o teu cão, enche o meu É só levantar o copo É muito fácil Gatinha, donadinha, vai e corre com o abraço Ô, por favor, levante o copo E dá uma rodadinha Dá um gol e um E tá vazio Taca a cachaça Que ela libera Se você tá com medo Se você tá com medo de feio Beijo pra ela Taca a cachaça E ela libera Se você tá com medo De feio Beijo pra... Ela libera E você tá com medo E você tá com medo E dá uma rodadinha Dá um gol E dá uma rodadinha É mil Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Vou na parede É tanta saudade do meu peito Que invade o amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho E saio à noite novamente E a te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi E com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Sou completamente louco por você Não consigo mais pensar em sorrisão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor A briga eu cheguei, porra É mais uma linda do pó É na pegada do salmão Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente Vou te procurar Pro meu Juntar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi E com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Sou completamente louco por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor Cê tá lins bem Bagulho de balança De tunais a puma E pra cantar comigo Gavião Chega Gavião 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 Quando você disse que me quer O coração chora de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Gavião Gavião Quando a que ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo E essa sua indecisão não faz nem do meu coração Que já se entregou por inteiro E no momento de amor que no pensamento ficou Será que nem o momento sente o mesmo? Bá, 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 bá O da que ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim, me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim, me seduziu Me enfeitiçou, diz que me quer, mas comigo não Gabião! Cataleira do poeta danador O menino é gabião Eu sou gabião, gabiões de forró Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim, me seduziu Me seduziu, me enfeitiçou Diz que... Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim, me seduziu Me enfeitiçou Diz que... Não ficou Se é gabiões de forró 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 Eu sei que... Eu sei que quando rola sentimento Tudo se transforma O importante é amar Já tomei borris por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você O nome dela é Fênix Vai, vai A briga eu cheguei Se para, filho Se para É o novo swing dos paradões Se eu sei, eu sei A briga eu cheguei Fênix Vai me subir A metade nação Chama na pegada Na batida do fone Se apaixona E desertar no esplê Abre e sai do meu Chama na pegada Vai, vai, vai A metadeira do poeta Eu tinha tudo pra ser Só mais uma aventura Sem amor A gente até já tinha combinado Que não era nada sério Mas se tratando de amor Tudo é imprevisível O que era uma loucura Se tornou uma aventura Uma obsessão E tudo começou com um olhar inocente Mas depois um beijo ficou diferente Eu senti no gosto Eu descobri que a gente não escolhe o destino Mas só cola às vezes parece um menino Quero ter asas pra voar E era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só momento Foi um simples passo a tempo Se perdeu do amor E era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando de um a três O que era só momento Foi um simples passo a tempo Se perdeu do amor Que a gente fez Certo ao esplê A brilha cheguei O novo swing dos paredões Vai, Vladição! Obrigado! O novo swing dos paredões Vai, Vladição! Eu sou o rei na maqueteada, puxa todo dia E minha maior alegria é peste e abatação A meu padre Jesus Cristo peça a sua proteção Cachaça e mulher bonita é minha perdição Valeu banqueiro no calor da vaquejada vi um povo brasileiro Valeu banqueiro no calor da vaquejada vi um povo brasileiro Valeu banqueiro no calor da vaquejada vi um povo brasileiro Valeu banqueiro no calor da vaquejada vi um povo brasileiro Olha o baqueiro no calor da vaquejada, viu como brasileiro Olha o baqueiro no calor da vaquejada, viu como brasileiro Loucura e bicho de garros do meu Deus E o velho espreito de gavião Ah, meus vinte, meu Deus Bota mais um, bota Bota mais um de gavião da doidos Vamos! Taquem no jeito, taquem no jeito Vai! Segura o seu seu É o Gabriel e o Itália Estrela derrubando tudo E assim é o forró Pra que complicar? É desse jeito Ô menino do povo, é que quer? Vamos! Agora Usa! Aqui vem, vem, vem! Eu faço a rola pra dar reggae baião Não me importa o ritmo, arraso o pé no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pra lá Tô de fada toda pra lá de badina Tô de fada toda pra lá de badina Eu tô numa boa e vou voltar pra dentro Tô de fada toda pra lá de badina Me dê a sua mão Precisa dançar Quero ver tristeza, vamos balançar É pra o mais cantado dos anos 90 Vai dar a diferença O que tô no meio do salão O que tô no meio do salão é o cabezinho gavião É Rúlio Quebra tudo meu sapato Sim Vamos Mais uma Vai Sim Eita, cara do raivão Eu tô muito danado Tô com medo de você É a banda do poeta O fim do bordão Aqui vai, 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 vai Eu amei demais E que bem me faz Essa paixão E eu gostei, vai, 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 vai Essa ilusão Essa ilusão Eu recordo muito aquele tempo Me lembro muito bem que eu me lembro muito bem que eu te quis Então não deixe que eu te tratava Você é Rúlio Tudo já passou Sem o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou É o cabelhão e o tal espreito Eita, foda É suí pra mais de medo, bebê Obrigado, meu querido Gazião Tamo junto, tamo espreito Você é o cara, meu querido Joga na pegada, na batida do zahá Sem o tal espreito Com a briga cheguei Mais uma, Fernandinha, nós dois É sucesso, hein, bora Isso é incrível Eu comecei a me apaixonar Vai lá, sua Fernandinha E por você Agora não tem jeito Não posso mais controlar E esse amor Vem, por favor, eu tô naquele jeito Fernandinha, canta aí Mas isso passa É passageiro Se fosse amor, tenho certeza Eu saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garoto sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se fosse amor, tenho certeza Eu saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garoto sabe muito bem O que eu quero dizer E calma, meu amor Prometo que você não vai Se atrever Joga pra cima Vai Eu vou te dar o que quiser Porque eu sinto que esse nosso amor Eu tô solteiro e tô feliz Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo, tô adorado Do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Chama meu sabor O dor Do swing é nos paredes Depois de muito tempo acorrentado Me bateu Uma vontade louca de me divertir Sair é encontrar velhos amigos Nasci a tomar um chup Me relaxar Me distrair Curtir a minha liberdade Agora eu tô solteiro Resolvi pensar em mim Já tava mesmo com saudade Da minha adolescência Eu quero mais É ser feliz Por isso eu tô de boa Eu tô do jeito que eu sempre quis E eu tô solteiro e tô feliz Eu tô sorrindo, adorado Do jeito que eu sempre quis Eu tô do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Chama, chama Estou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça E você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu me enlouqueça E por você eu rodo no mundo Tudo em um segundo Eu perco a razão Eu faço um monte de viseira Fico na noiteira Por essa paixão Aqui vai Eu sou louco por teu sorriso Tudo que eu preciso é com você sonhar Eu quero provar de teu beijo Sempre que te vejo Só pensa em te amar E desacena E sou apaixonado por você E meu maior desejo é te ter E você virou minha cabeça E você invadiu meu coração Com a força de um furacão Com a força de um furacão E vem pra mim Antes que eu me enlouqueça Agora que eu tô apaixonado por você O meu maior desejo é te ter Para você virou minha cabeça E você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu me enlouqueça Vai brindou O telefone Derruba Vem pra puta No meio do ano é que o ano começa É no mês de junho que o Nordeste vira festa E já imaginou misturar a tradição Vaquejado é bom Imagina com o São João A gente pula a bandeira E derruba a boi no chão Vou brincar a gente pavou É tomar que tu pôr em mão Pode gritar a vontade Depois grita valeu Vou me levar noivo Da quadrilha pro meu caminhão Depois Vai ter fumaça com poeiro Anzabubre o paredão Vaquejada com o São João Cavalo correndo na pista E nós ouvindo o Gonzagão Vaquejada com o São João Vai ser fumaça com poeiro Anzabubre o paredão Vaquejada com o São João Cavalo correndo na pista E nós ouvindo o Gonzagão Vaquejada com o São João E no meio do ano É que o ano começa É no meio de junho Que o Nordeste vira festa E já imaginou misturar a tradição Vaquejada é bom Imagina com o São João A gente pula a bandeira E derruba a boi no chão Põe em cajique e pomo É com a pico com limão Nós grita a lavando Depois grita valeu Pois E leva a noiva Da quadrilha pro meu caminhão Depois Vai ter fumaça com poeiro Anzabubre o paredão Vaquejada com o São João Cavalo correndo na pista E nós ouvindo o Gonzagão Vaquejada com o São João Vai ter fumaça com poeiro Anzabubre o paredão Vaquejada com o São João Cavalo correndo na pista E nós ouvindo o Gonzagão Vaquejada com o São João Ei, 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 sapão Segura, segura aí, segura aí Deixa eu contar pro poeta aqui Dona Nadal Aconteceu um fim descascado da porra Cheguei em casa melado A mulher pegou meu celular Bacilei Já tinha tomado um bichinho Pra ficar daquele jeito Mas não deu certo Mulher pegou meu celular Aí complicou pro meu lado Vou contar a história Veja o que aconteceu Chama aí, papão E olha, cheguei, bebo em casa O que é que eu vou dizer? Eu tava no X1 E me chamaram pra beber Enquanto eu dormia Ela pulsou meu Instagram E vi uma mensagem Que me comprometeu Oi, bebê Bora beber com meus amigos Tô chegando, cachorrão Me espera aí Que hoje vai ter As rapariga me chamando pra beber As rapariga me chamando pra beber Eu vou beber o louco Não quero nem saber Olha que eu vou beber o louco Não quero nem saber As rapariga me chamando pra beber As rapariga me chamando pra beber Eu vou beber o louco Não quero nem saber Olha que eu vou beber o louco Não quero nem saber, filha A mulher pegou foi tudo Mas não sei que eu devo enganar, o que é que eu vou dizer? Eu tava no chino e me chamaram pra beber E quando eu dormi ela pulsou meu Instagram E vi uma mensagem que me comprometeu Hoje tem pra não perder com minha família Tô chegando cachorro, me espera aí que hoje vai ter As raparigas me chamando pra beber As raparigas me chamando pra beber Eu vou meter o louco, não quero nem saber Olha aqui, eu vou meter o louco, não quero nem saber E as raparigas me chamando pra beber, beber, beber Tu vai beber, filha Beber o louco, não quero nem saber Eu vou meter o louco, não quero nem saber Vai meu zapão, o que que é isso A briga cheguei Aqui bebê Bebê, olha que eu te quero comigo Eu sei que eu tô na tua gatinha cozinha Te quero bem, ai Te quero bem, vem, 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 vem E neném, deixa de bobeira Ou de qualquer maneira, vai, vai E a vida é tão passageira Por isso vem, ai Agora vem com o zapão, chama, 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 vai, vai Eu disse vem, neném, 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 neném Vai bebê, balança Vem, neném, 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 neném Olha aí, seu amor Vem, neném, neném Papadiana Eu sei que desse jeito essa coisa acontece comigo Sua timidez que me faz Eu te amo, vida E pra ficar seguro você me oferece um abrigo E pra ficar seguro você me oferece um abrigo Faz o teu encanto que me convê E tá brida, 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 lá Eu disse vem, neném, 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 neném Eu disse vem, neném, 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 nen Boa noite.